Eita, parrasal! Eita, parrasal! Covarde! Não consigo entrever, não! Eita, parrasal! Busca nova, hein! Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que dá pra moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos E o que era pra ser escondido Já não é mais... E aí! Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Eita, parrasal! A gente faz amor gostoso de novo Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Eita, parrasal! A gente faz amor gostoso de novo Eita, parrasal! Eita, parrasal! A gente faz amor gostoso de novo Eita, parrasal! A gente faz amor! Eita, parrasal! Da manhã Daqui a pouco ligo sim Será que dá pra moça Gritar baixinho Sei que tá bom Mas as paredes tem ouvidos E o que era pra ser Escondido já não é mais Vamos acordar Esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão Indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar Esse prédio Soraiar Já pro povo Enquanto eles estão Indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar Esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão Indo A gente faz Gostoso de novo Vamos acordar Esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão Indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar Eita rapaz Isso aqui é forró Forró do top Tá legal o dinheiro, Bessa Eita farrajão Eita farrajão Tem mais sucesso, viu? Eita farrajão Eita farajão